É natural, você vê as pessoas em área de riscos, elas podem morrer. Aí uma moradora, que é natural, desavisada, discutiu sobre o aspecto de não sair de lá. Então eu disse, então morra, morra, que a senhora pode morrer, que seja a mesma coisa, a mesma expressão. E quando eu perguntei, de onde você é? Por que que eu fiz a pergunta? Vocês vão já me entender. Ela disse, só no Pará, está explicado, que não é Pará, é Roraima, Pará, Maranhão, quem não é de Manaus, vem para cá, é uma cidade complexa, diferente. E ficam fazendo habitações em lugares impróprios. Nós estamos cheios desse tipo de problema. Não foi discriminação, não tem nada disso.